Triscal, Pirula disse em Inteligência Limitada que tava afim de ir aí e mandou mensagem pra ti. Rolaria ele com o Gordão Foguetes? Eu acho muito foda como o Gosserjão de fato virou Gordão Foguetes. Pausa. Como que chama o menino do Dois Dedos de Teologia? É o Iago. O Iago e o Pirula foram no Vilela e ficaram 9 horas e 16 minutos. 9 horas e 16 minutos. Talvez tenha... Eu vi que começou no minuto 25, mais ou menos. Ninguém lija, ninguém... É, 8 horas... Foi assim... Muitas horas, tá ligado? Caralho. Imagina. Tu mete essa pra mim, acho que é 7 horas o meu limite. 7 horas eu boto na geral e vou embora. Aí controlo pelo Unidesc e desligo a live depois, tá ligado? Mas, cara, só não dá, mano. O que você tá dizendo? Que eu tenho uns papos chatos aqui que não dá pra tancar? É isso que você tá dizendo? Não, é que pode ser o papo mais legal do mundo, tá ligado? Tantas horas em seguida, assim, tá ligado? Porra, o Vilela leva os caras no cativeiro mesmo, né? Que doideira. Mas, pô, mas a gente não sabe se é o... Eu não assisti esse episódio, então eu não sei. Se é o Vilela que fica arrastando ou se é os caras que quer ficar, pô. Provavelmente os caras queriam ficar, pô. Ninguém passa 9 horas ali não querendo ficar, eu acho. E ele começa logo a dar uns sinais, né? Começa logo a falar, porra... Levanta assim e vira a cadeira em cima da mesa. Talvez os sinais menos ou mais sutis, né? Mas, sei lá, pergunta que horas são. O maluco perguntou que horas são, tu já tá ligado, né? Tem um jeito sutis de falar, ô, encerra aí, irmão. É. Dá um chute embaixo da mesa. Aqui não dá, né? Aqui não dá, isso que é meio longe. Não rola. Mas, porra, é... Caralho, 9 horas, moleque? 10 horas e tal. Nossa, me deu uma preguiça aqui só de pensar, cara. E não é... É porque, assim, vou te falar... Eu quero ir embora. Quando começa a... Pô, 9 horas? Não, quero ir embora. Quero ir embora, pô. Que horas? Ó, eles acabaram que horas, será? Lá pelas quatro e tal? Quatro da manhã, tava lá. Quatro da manhã os caras lá ainda. Que doideira. Parabéns pelo Vilela por conseguir guiar um papo por tantas horas aí. Mas, maluco ao mesmo tempo, hein, Vilela? Que isso, hein? Vixe, eu não tô doido mesmo. Vixe, tá atrás. Agora, o peru... Ó, esse canal aqui é o Talk Flow. A gente do Flow não tem birra nenhuma com ele. A gente apoia que ele faça esse conteúdo de melhores momentos. Então, se você tá assistindo aqui... Primeiro que é dividido em dois planos, certo? Isso. É o Membro Flower Humilde, que vai custar 20 reais. E o Membro Flower Burguês, que é de 50 reais. Dependendo do plano que você tiver, você vai receber descontos progressivos com base nisso. E aí... E aí...